Bom, e bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Paulo, sou o embaixador da Cripto.com e faço também a moderação do canal de Telegram em português. A pedido de alguns membros, decidi fazer um vídeo a falar sobre a plataforma, a explicar as diferentes funcionalidades e tentar esclarecer alguma dúvida. Antes de avançarmos o disclaimer da praxe, portanto, qualquer opinião que eu expresse no meu canal são opiniões puramente pessoais e, obviamente, isto não se trata de nenhum aconselhamento financeiro nem de investimento. Vocês façam a vossa própria pesquisa, como deve ser nestes casos de investimentos em criptomoedas. Avançamos então. Portanto, aqui temos o site da Cripto.com Recentemente foi lançada a notícia de que a Cripto.com iria abrir um exchange. Portanto, esta é a primeira notícia que aparece aqui. Depois vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso. E entramos então no site da Cripto.com. A Cripto.com pretende ser um ecossistema onde todas as funcionalidades das criptomoedas estejam disponíveis. Portanto, obviamente, começa pela carteira. Portanto, na carteira é possível comprar, vender, guardar, enviar criptomoedas. No que diz respeito à compra e à venda, portanto, trata-se de uma carteira, não se trata de um exchange. Os preços aos quais são compradas as criptomoedas são preços de mercado. Mas, devido ao motor de trading que tem por trás, que chamaram de Vortex, consegue ir a vários exchanges e comprar essas criptomoedas no momento ao melhor preço que houver nessa altura. Aqui vemos um pouco o aspecto gráfico da carteira. Atualmente estão disponíveis 53 criptomoedas, que é bastante, dos melhores projetos que há no CoinMarketCap. E estamos a falar de 7 moedas diferentes nacionais. Ok? Portanto, como eu dizia, é possível comprar criptomoedas, seja através de uma transferência bancária, CEPA, no caso da Europa, ou de um cartão de débito ou crédito, ou através das próprias criptomoedas que vocês tenham em outras carteiras. Se comprarem através de uma transferência CEPA, não têm qualquer FII ou taxa associada. Se comprarem com cartão de crédito, obviamente a própria Visa ou MasterCard obrigam a que se cobre uma taxa que neste momento está em 3,5%. Ok? Portanto, o melhor para quem possa esperar e não queira fazer uma compra urgente, será fazer em transferências CEPA para a carteira e a partir daí comprar. É possível enviar, como em qualquer outra carteira de criptomoedas, enviar para outros endereços as criptomoedas e, se for feito dentro da própria aplicação e para os contactos que vocês tiverem na aplicação, que também se tenham dado criado conta na aplicação, o envio é gratuito e instantâneo. Se for para endereços fora da aplicação, então aí tem as taxas normais da própria blockchain. Existe aqui um, digamos, um sítio onde vocês podem controlar e pesquisar e analisar os movimentos e as valorizações das principais 200 moedas. podem filtrar por preço, por volume, por capitalização de mercado, porcentagem, etc. E depois podem ver os gráficos tanto em dólares como em BTC nos diferentes períodos de tempo. Portanto, é uma carteira bastante completa onde vocês podem guardar as vossas criptomoedas, comprar aos melhores preços de mercado se quiserem comprar no momento sem ser ordens de limite. Depois, outra funcionalidade que tem a carteira e que é o produto estrela são os cartões Visa de metal. Ok? Portanto, vocês têm a carteira, têm as vossas criptomoedas, mas em algum momento podem querer gastar essas criptomoedas ou levantar dinheiro num multibanco. Então, para isso, estão disponíveis estes cartões Visa. Existem vários níveis de cartões Visa. Estamos a falar de cinco níveis. Cada um deles tem, obviamente, vantagens sobre o resto e também, obviamente, têm obrigações. Neste caso, a obrigação passa por bloquear ou reservar na aplicação durante um período mínimo de seis meses um determinado número de tokens MCO, que é o token que dá, digamos, a funcionalidade à carteira da Crypto.com, a nível do cartões, a nível das diferentes funcionalidades, como é o crédito, como pode ser o crédito, os depósitos a prazo, as poupanças, etc. Este token MCO é o token que faz este ecossistema funcionar. Neste caso, para reservar os cartões, é preciso depositar, então, uma certa quantidade de tokens MCO. Existe um cartão grátis que não é preciso fazer esse depósito de tokens MCO, mas é um cartão de plástico e que apenas dá 1% de cashback. Todos os cartões MCO dão devolvem um valor das vossas compras em tokens MCO. Neste caso, o cartão gratuito é 1%. Se formos para o cartão de 50 MCOs, já devolve 2% nas vossas compras e, além disso, devolve a subscrição mensal do Spotify quando paga com o próprio cartão. Se passarmos para o de 500 MCOs, já melhora o cashback para 3%, já inclui o mesmo Spotify e inclui também Netflix. O de 5.000 MCOs, o cashback já é melhorado para 4%, Spotify e Netflix incluídos também e 10% de desconto em Expedia. O de 50.000 MCOs, portanto, já o cashback passa a 5%, tem na mesma o Spotify, Netflix, Expedia e, além disso, 10% de desconto em Airbnb. Outra das vantagens dos cartões de metal a partir dos 500 MCOs é o acesso às salas VIP dos aeroportos. Portanto, o de 500 MCO permite aceder ao titular do cartão, os de 5.000 e 50.000 já permite ao titular do cartão e a um convidado. Além disso, os de 5.000 e 50.000 têm ainda acesso a um programa que se chama MCO Private que, no fundo, é um programa para cartões premium, cartões Visa premium ou cartões de crédito premium em que temos acesso a uma hotline para solicitar determinados serviços, acesso a eventos, convites para eventos de criptomoedas, etc. Uma série de vantagens associadas a este programa. O programa ainda não foi lançado, mas mais ou menos já se sabe o que é que irá incluir. Além disso, dos cartões de 500 MCO para cima, os tokens MCO que estiverem reservados para o cartão recebem uma determinada porcentagem de juros anuais, que neste caso nos 500 MCOs são 6%, dos 5000 MCOs e 50000 passa a 8% na mesma moeda. Portanto, vocês recebem 6% de juros anuais em MCO. Esses 6% são pagos semanalmente. Vocês recebem semanalmente os juros correspondentes a esse período. depois temos aqui mais uma série de condições e limites. Limite de retirada de dinheiro nos multibancos. Existe um limite mensal. Acima desse limite já existe uma taxa. Este é o limite gratuito e depois, acima desse limite, se precisarem de retirar mais dinheiro dos multibancos, já existe uma taxa a pagar. E depois também, como o cartão e a aplicação trabalha com bastantes moedas nacionais de diversos países e se tiverem necessidade de fazer a troca dessas moedas entre si, também existem limites mensais e depois uma taxa de 0,5% neste caso. Isto, para quem viaja bastante, é útil porque, digamos, não pagam taxas pela conversão da moeda até determinados limites. E, além disso, também para quem viaja, o acesso às salas VIPs dos aeroportos é bastante importante. Como eu dizia, o cartão grátis é de plástico, normal, um cartão normal. Todos os cartões de 50 MCOs para cima já são cartões de metal. Portanto, um cartão premium de metal. A próxima funcionalidade é a funcionalidade dos depósitos a prazo, da poupança, em que permite depositar as vossas criptomoedas e receber os juros na mesma moeda. Portanto, vocês se depositarem em BTC vão receber os juros em BTC. Ok? Aqui, mais ou menos, um quadro resumo que explica quanto é que se pode receber de juros anuais em função dos diferentes períodos. Portanto, temos períodos de 3 meses, 1 mês, ou flexível. Flexível, vocês podem levantar em qualquer momento. E aqui estão as taxas de juros que vocês recebem. Estas taxas são, o que aparecem aqui, são para quem tiver 500 MCOs ou mais na aplicação, portanto, reservadas para o cartão. Podemos ver, por exemplo, para moedas estáveis, temos para o período de 3 meses 12% anuais, que é bastante bom para uma moeda instável. Se formos para um período de 1 mês, já passa a 10% e flexível, 8%. Outras moedas, como o Bitcoin, por exemplo, a 3 meses poderiam estar a ganhar 8% ao ano. Se forem períodos de 1 mês, 6% ao ano. Os juros, como eu já falei, são pagos semanalmente. Portanto, a parte correspondente aos juros semanais é transferida para a vossa carteira e vocês podem fazer com esses juros o que quiser. Se estivermos a falar de cartões de 50 MCOs ou menos, portanto, o gratuito, as taxas são inferiores, obviamente, em 2%. Em cada um dos períodos e em cada uma das moedas. se repararem, existe aqui outra moeda que aparece que é a CRO. A CRO é a Crypto.com Coin. É uma moeda, ainda é um token, mas será uma moeda para pagamentos. Portanto, é outra das moedas que a Crypto.com tem. Para pagamentos, vai ser a moeda que vai, digamos, operar no exchange que vão lançar, portanto, como par das restantes criptomoedas e, além disso, tem uma série de vantagens a nível das taxas de juros que paga. Por exemplo, a 3 meses paga 18% a CRO. Portanto, é uma moeda mais direcionada para os pagamentos, enquanto que a MCO é a moeda que dá mais poder nas diferentes funcionalidades da aplicação. A nível das moedas que estão disponíveis para depósitos, temos aqui as principais. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, Binance, as próprias da Crypto.com, Chainlink, etc. E a nível de moedas estáveis, também as principais estão disponíveis. O SD, a Teta, a Paxos, etc. Ok? Portanto, podem usar todas estas moedas e fazer depósitos na aplicação. Outra funcionalidade é a funcionalidade do crédito. Ok? Atenção que algumas destas funcionalidades não estão disponíveis ainda em alguns países. Portanto, vocês venham aqui ao site, consultem. No caso da Europa, já está disponível o crédito. Portanto, vocês podem obter um crédito em moeda estável deixando como garantia as vossas criptomoedas. Ok? Aqui vemos mais abaixo um exemplo. Se depositarem MCO ou Crocs, algumas moedas da Crypto.com, no valor de 10 mil dólares, vão receber em moeda estável 50% desse valor. Portanto, em Pax, ou TUSD, vão receber 5 mil dólares na vossa carteira. No caso de Bitcoin, já passa a porcentagem para 40%, portanto, receberiam 4 mil dólares, também em moeda estável. E se tivéssemos a falar de Ethereum ou XRP, já passaria a 3 mil dólares nessa moeda estável. Portanto, vocês deixam as vossas criptomoedas como garantia e durante o prazo em que estiver vigente esse crédito, vão pagando uma taxa. Se tiverem 500 MCOs ou mais reservados na aplicação para o cartão, essa taxa é 8%. Ok? 8% ao ano do que vocês, do empréstimo que vocês solicitarem. Se tiverem só 50 MCOs ou menos, aí já passa para 12%. Ok? Portanto, o crédito é instantâneo, não existe nada que vocês tenham que assinar, não há papéis, não há nada, o crédito é instantâneo, vocês deixam como garantia as vossas criptomoedas e também podem pagar quando vocês assim o desejarem e da forma que o desejarem, num prazo máximo de um ano. Ok? Podem ir pagando mês a mês ou podem deixar para o final do período e pagar completo ou se decidirem ao final de um mês pagar logo tudo, aí finaliza o crédito. Portanto, vocês decidem como fazer os pagamentos no prazo máximo de um mês. Outra questão a ter em conta é, digamos, o nível de segurança, digamos assim, do crédito. portanto, vocês vão deixar como garantia uma criptomoeda e vão receber o máximo de 50%, no caso da MCO ou o CRO, desse valor. Obviamente, essa garantia que vocês deixam tem que, ou deveria, manter esse valor para não colocar em perigo o vosso crédito. portanto, a aplicação vai sempre analisar se a criptomoeda que vocês deixaram como garantia está a desvalorizar perigosamente e, no caso disso acontecer, então vai-vos avisar de forma a que vocês possam ou depositar mais criptomoeda ou pagar parte do vosso empréstimo. e pronto, basicamente funciona assim. Depois, temos outra funcionalidade que é o, digamos, o inversor, o investidor automático que é o CryptoInvest, onde vocês depositam um valor, um BTC e depois a aplicação através de técnicas de trading vai fazer a gestão desse valor por vocês. Portanto, vai... a ideia deste investidor é aumentar o valor em fiat do que vocês depositarem na aplicação. Temos aqui exemplos. Existem vários perfis de risco. Temos o perfil conservativo, o balance e o growth. Ok? E, desde o início deste programa até à data, temos aqui o resultado, portanto, 20% no growth, 18,9, 8,6 no conservador. Comparando com outros indexes, neste caso, o Crypto ou o Standard and Poor's 500, podemos ver a diferença na sua evolução. Mas pronto, isto é uma funcionalidade mais focada para aumentar o vosso valor em fiat. que é discutível, não é? Porque se usarmos o earn e colocarmos BTC, vamos estar sempre a ganhar BTC. Enquanto que no investe isso pode não acontecer. Vocês aumentam em fiat, mas se calhar em BTC podem estar a perder. Ok? Pronto. Existe aqui mais uma série de gráficos de comparação e as técnicas que usam. existe um mínimo de 20 dólares para aceder a esta funcionalidade e depois o robô vai, o bot vai fazendo a gestão do portfólio, mudando de moedas estáveis para outras cripto em função dos movimentos de mercado. Quanto às taxas, existe uma taxa de 9% sobre os benefícios. Ok? Portanto, a Crypto.com só cobra esses 9% se vocês tiverem benefício. Se não tiverem benefício não há nenhuma taxa associada. 9% se tiverem MCO na aplicação, portanto, se tiverem um MCO para a reserva de um cartão ou então quem não quiser reservar um cartão ou tiver selecionado o cartão gratuito terá que pagar então 18% de taxa sobre os benefícios. Para vamos ao PAY. O PAY já tem a ver com a moeda CRO que eu comentei agora há pouco. Portanto, o PAY é um sistema de pagamento diferente dos cartões Visa que nós já vimos. Portanto, é mais direcionado para os pagamentos online através de um código QR e perfeitamente integrado com a aplicação. Aqui vemos um exemplo. Portanto, eu vou ao site onde eu quero comprar, por exemplo, aqui na própria loja da Cripto.com seleciono o item que eu quero comprar, aparece-me o código QR e eu com a aplicação posso pagar diretamente fazendo a leitura deste código QR. Posso pagar em várias moedas. Se eu pagar com a CRO, tenho vantagens, tenho o cashback associado, mas posso também pagar com qualquer outra moeda. ok? Existem APIs para os comerciantes fáceis de integrar com com os diferentes sites de comércio eletrónico. Portanto, é algo que é fácil de integrar e fazer os pagamentos através da aplicação online na internet. Também existe outra funcionalidade que é o Pay to Friends. Ou seja, eu posso mandar criptomoedas para os meus amigos através desta funcionalidade e se eu usar novamente a moeda CRO, tenho benefícios, tenho cashback em fazê-lo com a moeda CRO. Mais coisas interessantes que podemos referir. Vocês provavelmente alguns estarão preocupados sobre a questão da segurança, o que é que oferece a plataforma a nível de segurança, que garantias é que eu tenho, posso estar tranquilo ou não. Existe aqui uma página específica a falar sobre tudo isso. portanto é usada a solução da Ledger Volt para Cold Storage, portanto 100% das criptomoedas dos utilizadores que estão na aplicação ficam em Cold Storage usando a tecnologia da Ledger Volt. Além disso existe um seguro de 100 milhões de dólares sobre essas criptomoedas. Aqui explica-se um pouco. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, as próprias contas em dólares estão protegidas pela própria garantia bancária dos Estados Unidos, até 250 mil dólares. a nível de segurança portanto a equipa da Crypto.com são especialistas em segurança e aqui temos as várias políticas de segurança que eles aplicam. Além disso, acho que aqui abaixo refere aqui dois FA certificações. Que certificados é que estão disponíveis? Portanto, a Crypto.com ao longo do tempo foi obtendo uma série de certificados alguns deles obrigatórios para poder operar na indústria dos cartões de pagamento Visa como é este por exemplo e outros de segurança o Cryptocurrency Security Standard este ISO que e pronto estes são os principais certificados que foram obtidos e que dão uma certa tranquilidade no uso da aplicação. A nível do Exchange ainda não há muito a dizer. Portanto, foi anunciado que irá ser lançado um Exchange da Crypto.com tendo por moeda principal a CROW, a Crypto.com Coin com todos os pares das criptomoedas que estiverem disponíveis. Existem uma série de vantagens na listagem de moedas neste Exchange. Quem tiver a sua scroll também no Exchange vai poder receber juros sobre essa scroll. Vai ter uma série de vantagens em operar no Exchange. vamos agora se calhar ver então um pouco da aplicação. Este é o ecrã principal da aplicação. Portanto, temos várias áreas. A Wallet onde vocês vão poder ver todas as moedas que têm. esta seria a minha Wallet. Obviamente eu tenho os valores ocultos mas pronto aqui poderia-se ver a quantidade e o valor em qualquer momento. O Invest que foi que falamos da ferramenta de investimento. Neste caso eu já defini o meu perfil de risco Growth e pronto seria a questão de carregando aqui no mais selecionar o que é que eu quero depositar quanto é que eu quero depositar e a partir daí depois o robô faz a gestão do portfólio para conseguir mais mais o SD. O Earn não vou entrar porque vê-se todos os valores que estão lá depositados mas podemos ver aqui por exemplo voltamos aqui portanto eu quando entro no Earn vou fazer o depósito de uma moeda aparece em primeiro o prazo qual é o prazo que eu quero qual é a moeda que eu quero e pronto aqui temos a tabela de todas as moedas que estão disponíveis e os diferentes prazos e para quem tem 500 MCOs ou mais ou para quem tem 50 ou menos ok o crédito pronto o crédito era como eu falava portanto deixamos uma certa quantidade de de criptomoedas neste caso eu deixei MCO como garantia e dão-me 50% neste caso do valor em moeda estável ok e aqui está a taxa que eu estou a pagar portanto 8% o que dá 41 cêntimos de dólar ao dia aqui está o que eu falava o collateral health neste caso está agudo porque MCO não desvalorizou portanto o valor da MCO ainda cobre o valor do empréstimo que eu obtive se o MCO descesse de preço portanto este collateral health iria-me avisar que eu teria que melhorar digamos a saúde do meu crédito seja depositando mais mais moedas seja pagando parte parte do do empréstimo ok portanto eu aqui decido se eu quero pagar tudo ou parte ou como é que eu quero fazer isso é o crédito vamos ver agora a parte do cartão de visa portanto eu aqui no visa o meu cartão neste caso foi emitido através de Singapura por isso é que a moeda aparece como o dólar de Singapura mas pronto quando os cartões forem lançados na Europa a moeda base será obviamente o euro mas pronto eu aqui na aplicação posso depois converter para euro que foi o que eu fiz portanto tem aqui um saldo em euros para gastar com o cartão e aqui em baixo depois vão aparecendo os diferentes movimentos que eu vou realizando eu para carregar o cartão tenho várias formas ou vendo criptomoedas que eu tenho na minha carteira ou agora já habilitaram também a possibilidade de adicionar portanto carregar valor carregar euros ou carregar moeda no cartão através de cartão de débito ou de crédito também e depois eu posso fazer a troca entre moedas portanto seleciono a moeda que eu quero vender e depois digo qual é a moeda que eu quero comprar por exemplo se eu estiver de viagem for à Austrália por exemplo se calhar convém fazer a troca da moeda mas também se eu não fizer a aplicação encarrega-se disso e faz a troca no momento aqui podemos ver detalhes sobre o sobre o meu cartão cá está a tal moeda em que o cartão foi emitido aqui posso congelar o cartão posso fazer um reset do pin posso fazer ativar o uso internacional do cartão etc tem aqui uma série de funcionalidades o que é que temos mais ok se eu carregar no buy posso selecionar as moedas que eu quero comprar estas são todas as que estão disponíveis no cartão no cartão perdão na aplicação ok selecione e e pronto e decido o que é que eu quero comprar a quantidade que eu quero comprar qual é o cartão neste caso se eu quiser comprar com cartão de crédito qual é o cartão que eu quero usar posso usar a carteira cripto para comprar de cripto para cripto se eu quiser comprar MCOs com base em BTC eu posso fazê-lo ou ainda se eu tiver feito a tal transferência CEPA posso comprar criptomoedas da minha carteira de moeda euro neste caso ok posso vender também da mesma forma seleciono a criptomoeda e posso vender para outra criptomoeda ok posso transferir posso transferir para um endereço para um endereço externo aqui obrigaria-me a definir a lista branca de endereços para onde eu posso transferir posso transferir para para utilizadores da aplicação e finalmente comentar aqui o pay ainda sobre o cartão e aqui vejo os rewards que eu consegui com o cartão seja dos códigos de referral seja do cashback do cartão etc ora bem depois de uma pequena pausa já estamos aqui de volta para terminar de fazer o review a aplicação faltávamos por ver aqui a funcionalidade do pay portanto aqui no pay está muito centrado na moeda para os pagamentos que é a croc nós tínhamos falado crypto.com.coin e aqui temos três áreas temos a área send onde podem enviar criptomoedas para qualquer dos vossos dos vossos contactos portanto como o envio é feito dentro da aplicação é instantâneo e não tem qualquer taxa associada o scan é para usar nos nas lojas online que tenham integração com a crypto.com portanto lê o código QR que nós tínhamos já já visto lê o código QR e permite pagar com a aplicação e finalmente a parte dos gift cards ou os cartões presente portanto aqui podemos comprar cartões de presente de vários países neste caso aparece-me a Apple Store e o iTunes de Espanha mas eu posso mudar aqui para outros países podemos ver por exemplo Portugal infelizmente ainda não tem disponível nenhum mas pronto espera-se que em breve comecem a aparecer podemos ver por exemplo para os Estados Unidos e vocês vão ver a quantidade de marcas que estão disponíveis por exemplo Adidas AirBnB sei lá Burger King Delta Airlines Disney Domino's Pizza uma quantidade considerável de marcas e de comerciantes onde vocês podem comprar os cartões presentes e depois gastar seja na loja online seja nas lojas físicas a vantagem de comprar estes cartões presentes por aqui é precisamente o cashback até 10% que podem receber ok voltamos para trás faltou referir no caso das transferências onde é que eu obtenho a informação para as transferências CEPA do meu banco para a aplicação portanto é aqui Depósito Fiat Euro e tenho aqui a opção CEPA que em princípio no caso da Europa é a que mais se usa mas existe também a opção Swift portanto eu carrego aqui nos detalhes e posso ver os detalhes que eu tenho que usar no meu banco para fazer a transferência de euros para a aplicação aqui no cartão já tínhamos visto podemos ver aqui os detalhes completos do cartão e os benefícios que estão disponíveis portanto 5% de cashback no meu caso 100% de Spotify de desconto na subscrição mensal do Spotify e Netflix acesso às salas VIPs no aeroporto com mais um convidado 10% em Expedia Airbnb e pronto por aí fora 5% de cashback aqui estão todas as condições a nível de taxas não tem qualquer taxa associada nem pagamentos mensais nem pagamentos anuais portanto é um cartão é um cartão totalmente gratuito a parte dos 6 meses que já tínhamos falado que é necessário reservar na aplicação os tokens para ter acesso a esse cartão os cartões ainda não estão disponíveis na Europa está previsto que a partir de janeiro já comecem a ser enviados no meu caso tenho o prazer de já ter recebido o meu mas isto porque pronto sou um dos primeiros investidores na na cripto.com e no MCO e portanto como exceção tive direito a receber já já o cartão e é o cartão que eu uso no meu no meu dia-a-dia e pronto no fundo as funcionalidades que estão disponíveis estão aqui resumidas portanto temos a carteira a parte do cartão a parte dos depósitos a prazo poupança o crédito a tal que permite investir de forma automática falta-nos ver aqui o track o track no fundo é para consultar como no CoinMarketCap por exemplo consultar as as moedas e a sua variação diária o seu valor etc podemos ordenar por diferentes diferentes critérios podemos entrar a ver o detalhe da moeda o gráfico diário semanal detalhes sobre a capitalização de mercado o volume nas 24 horas uma série de informações sobre os exchanges info sobre a moeda podemos marcar a moeda aqui com uma estrelinha para ela aparecer sempre na lista de moedas preferidas agora desapareceu além disso podemos criar alertas de preços ok pode ser preço em valor ou em percentagem em variações colocamos o alerta selecionamos a moeda que queremos colocamos o alerta e a aplicação vai gerar uma notificação quando chegar a esse valor ok podemos ter aqui vários várias alertas para as diferentes moedas que suporta que suporta a aplicação e pronto no fundo no fundo é isto que eu vos queria contar qualquer dúvida que ainda possa existir sabem que podem encontrar-me no youtube qualquer questão podem colocar lá ou nos nossos canais de telegram ou no twitter instagram linkedin portanto podem procurar no meu perfil e qualquer dúvida estou aqui para vos ajudar e pronto despeço-me mando um abraço especial para o pessoal do canal de telegram em português que é uma comunidade excelente e que está a crescer e pronto este vídeo é para vocês um abraço de telegram